A Rússia será o instrumento do castigo escolhido pelo céu para punir o mundo, de Fátima a Medjugorje. O que nos conta o padre Malak Marti que teve acesso, antes de sua morte, sobre o terceiro segredo de Fátima? Na entrevista com o padre Malak Marti, o padre Malakias disse o seguinte O entrevistador perguntou ao padre Malak Marti se foi o Espírito Santo que revelou a ele o terceiro segredo de Fátima. Ele disse, oh não, respondeu ele Eles me mostraram uma cópia do terceiro segredo quando o Papa João 23 abriu em 1960 e pediu a opinião de um grupo de cardeais e um deles foi o cardeal Augustin Bia. Então me atrevi a perguntar, o terceiro segredo é sobre a apostasia na igreja, não é? Essa hipótese foi baseada nos poucos dados dispersos em Fátima, que veio a ser conhecido durante os anos de fome espiritual dos anos 70 e 80. E o raciocínio de Frei Mitchell de la 130, materiais punições já previstas na segunda parte do segredo. O terceiro segredo prevê uma punição de natureza espiritual, disse ele. Fiquei surpreso quando o padre Malak respondeu, abre aspas, a apostasia na igreja constitui o fundo ou contexto do terceiro segredo. A apostasia agora começa, mas a punição prevista para o segredo são muitos reais. E ainda ele disse o seguinte, abre aspas, basta matar um bilhão de pessoas, fecha aspas. Eu disse então, na conversa que teve com o cardeal Bia, quando o cardeal deixou um encontro com o papa e seus assessores, informaram que o papa João XXIII ficou pálido como morte. O que é isso? O que é isso? Eminência, perguntei. Basta matar um bilhão de pessoas. Olha isso. Ele entregou-me uma folha de papel com 25 linhas manuscristas. Desde aquele dia, cada palavra do texto permanece indelevelmente gravada na mente. Entre aspas, disse ele. Cardeal Bia fez essa declaração sobre os milhões de pessoas, que o papa havia decidido não revelar o terceiro segredo e consagrar a Rússia, em 1984. Pedi ao padre Malak se eu pudesse dizer algo sobre essas punições, que são terríveis, que iria matar um bilhão de pessoas. Ele explicou que, antes de ler o segredo, ele foi convidado a realizar um juramento de não revelar, mas ele pensou que deveria ter sido revelado, e que nosso senhor e nossa senhora queriam que se soubesse. Portanto, mencionava sobre o terceiro segredo sempre que podia. Falou em torno dele. Dando o máximo de informações sobre ele, bem como o número máximo de faixas sobre ele, sem realmente revelar o texto. Então, muito rapidamente, chegou a citar uma lista de possíveis calamidades, e disse que alguns deles estavam no segredo, disse padre Malakias. Embora a lista incluía coisas como a Terceira Guerra Mundial, a morte do Papa e os Três Dias de Trevas, não foi particularmente instrutiva, porque nem todos os castigos estavam na lista, e nem tudo que foi listado fazia parte da punição. A punição se trata de uma punição espiritual, aparentemente. Começou pouco depois de 1960, resultam na recusa do santo padre. Padre Martin disse, abre aspas, cardeais, bispos e sacerdotes estão a calar como folhas no inferno. Fecha aspas. Também ele disse, abre aspas, a fé desaparecer em vários países e continentes. Fecha aspas. Abre aspas. Muitos dos eleitos perderão a fé. As coisas vão ser tão más, que se Nossa Senhora não intervir, ninguém seria salvo. Fecha aspas. Em uma outra fala ele disse, abre aspas, Deus vai retirar graça. Fecha aspas. Padre Malak disse-me que a apostasia na igreja era fundo, era o fundo ou o contexto do terceiro segredo. Mas ele também disse que este castigo espiritual fazia parte do castigo de Deus, do castigo que Deus infligiria se não fossem obedecidas as ordens de Nossa Senhora. A este respeito, várias vezes disse uma coisa perturbadora. Deus vai retirar graça, disse o padre Malak. Esta parece ser uma coisa muito difícil. Para Deus, como sabotar a sua própria vontade. Que todos os homens sejam salvos e cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Mas, deve ser considerado antes de um círculo vicioso. Quando o Papa se recusou a revelar o segredo, se recusou a consagrar a Rússia. Perdeu o direito das graças para si e para a igreja. E, aparentemente, também foi punido pela desobediência. Satanás vai ganhar poder nos escalões superiores da igreja. Outra parte do castigo espiritual que ele mencionou várias vezes foi, abre aspas, A mais forte afirmação veio de uma pessoa que telefonou a Art Bell, dizendo que um velho jesuída lhe havia dito que, abre aspas, o último Papa estará sob o controle de Satanás. Fecha aspas. Padre Marte respondeu que esse homem teria um meio de ler ou que tenham lhe dado o conteúdo do segredo. No entanto, ele disse que a citação era imprecisa. E isso é porque ninguém estava autorizado a citar exatamente o segredo. Mas, mesmo que a citação, abre aspas, o último Papa estará sob o controle de Satanás. Fecha aspas. Seja precisa. O padre Malak Marte mudou os últimos dois principais componentes dessa frase. O último Papa, disse ele, não significa necessariamente o último Papa antes do fim dos tempos, mas o último Papa destes tempos. Você quis dizer que o último Papa antes da consagração da Rússia? E depois das palavras, sob o controle de Satanás, pode ter vários significados. O padre Malak Marte, usado para explicar quando se fala de exorcismos e atividades demoníacas, existem várias maneiras de como Satanás pode controlar um ser humano parcialmente ou totalmente. A pessoa pode ter vendido a alma ao inimigo, em troca de um favor, ou pode controlar essas pessoas em circunstâncias que cercam também essa pessoa. O lamento do Papa Bento XVI e a vários visitantes no seu escritório papal, minha autoridade termina depois dessa porta, levanta a questão de até que ponto a igreja já atingiu esse status? Podemos ver que o castigo espiritual tem vindo a aumentar desde 1960. Este terrível castigo não vem sem aviso, disse Malak Marte, mas só aqueles que já foram renovados no coração, e provavelmente será uma minoria, irão reconhecê-lo pelo que ele é e se preparar para as tribulações que seguirão, diz padre Malak Marte. Este depoimento está no site a apostolado de garabandal.com Deixarei a fonte no final do vídeo. Então, como Nossa Senhora em Fátima disse que o que ela iniciou em Fátima terminará em Medjugorje, então vamos para essas afirmações, pois Nossa Senhora desde 1981 vem a Medjugorje já há mais de 40 anos, esse ano vai fazer em 24 de junho 41 anos de aparições, Nossa Senhora vem trazendo mensagens de paz, de conversão e de muita penitência. A mensagem principal de Nossa Senhora em Medjugorje é a paz. Mas, pelo que a gente vê, muitas pessoas ainda não obedeceram ao que Nossa Senhora vem trazer ao mundo, que é a paz, a paz de Deus, a paz de Jesus, a paz do seu imaculado coração. As mensagens principais de Medjugorje é oração, jejum, confissão, missa e leitura da Bíblia. É o que Nossa Senhora vem trazer em Medjugorje. E a pergunta é, será que a humanidade está realmente obedecendo essas mensagens de Nossa Senhora? Será que todo mundo conhece o que Nossa Senhora está falando e gritando em Medjugorje? Bom, na minha opinião pessoal, eu creio que não. Porque os segredos que Nossa Senhora confiou à vidente Miriana, quando o terceiro segredo, que é o sinal permanente, indestrutivo, que será determinado no Monte Pudborje, lá em Medjugorje, muitas pessoas se ajoelharão, mas não acreditarão naquele sinal, como prova de que Nossa Senhora esteve naquele local. Então, será tarde demais para essas pessoas quando os dez segredos de Medjugorje virão a acontecer. Então, isso é uma situação, meus irmãos e irmãs, aqui do canal. Muito grave. Muito grave mesmo, né? Porque Nossa Senhora começou em Fátima, vai terminar em Medjugorje, ela está chamando a humanidade para a conversão. Nós estamos, nesse momento, com esse atrito entre a Rússia e a Ucrânia. Nossa Senhora falou em privado, nas aparições no claustro da irmã Lúcia, que a Rússia seria o motivo do castigo para a humanidade, para punir a humanidade. Um castigo que virá do céu, porque, infelizmente, não são todas as pessoas que estão convertidas, que estão com o coração para Deus, votados a Deus. Então, o castigo é necessário, primeiro, para fazer esta purificação da humanidade. Em uma entrevista do site TempoNoivo.net, a Avidente Miriana, ela destaca algumas informações sobre os segredos de Medjugorje. Foi perguntada a Avidente Miriana o seguinte, Você tem ideia do porquê as aparições duram tanto tempo? A Avidente Miriana disse, Aparecendo assim frequentemente, Nossa Senhora, graças ao grande amor de Deus, de nosso Pai, nos está preparando a todos para aquilo que está para acontecer. Ela disse, Aquilo que comecei em Fátima, terminarei em Medjugorje. No final, o meu coração imaculado triunfará. A Rainha da Paz nos prepara à vitória, disse a Avidente Miriana. Outra pergunta para ela, Você pode dizer se já viu o cumprimento das advertências, algo que já está acontecendo? A Avidente Miriana disse o seguinte, Vejo pequenos sinais de advertências para o mundo. Para tudo aquilo que está para acontecer. Os sinais já existem, as coisas existem, pouco a pouco colocam-se em movimento. As senhoras, principalmente, me entenderão, porque quando queremos fazer uma grande limpeza, primeiro criamos uma grande desordem. Mudamos tudo de lugar, sofás, armários, mesas, cadeiras. Não permanece nada no mesmo lugar. Quem vê de fora diz, Quanta desordem! Mas, quando colocamos as coisas em seus devidos lugares, toda a casa brilha. Isto significa que, para criar a ordem, é necessário, primeiramente, criar a desordem. Eu já vejo isso, e já vejo sinais indicativos, diz a Avidente. Pessoalmente, acrescento um comentário da Avidente Miriana, que ouvi durante o seu testemunho em Merano. Diz o autor do livro, que está contido essas revelações, que é o livro de Crescimi Sego, editado em 2010, que ele diz o seguinte, uma pessoa na plateia lhe perguntou se poderia dizer qual intervalo de tempo aconteceriam os segredos, e a Avidente Miriana, ela respondeu o seguinte, dou a vocês um exemplo, se o primeiro segredo for amanhã, o próximo será na distância de uma semana, disse a Avidente Miriana. Particularmente interessante e verdadeiro, é que as pessoas, a mídia, tentam colocar a atenção em outros acontecimentos mais importantes. Parece providencial e conveniente que o fato de que os segredos tenham uma sequência tal que não permitirá ninguém adormecer, mas continuar em vigília, como nos convida o Evangelho. Contido no site Temponoevo.net, retirado do livro de Crescimi Sego, editado em 2010, então fica aí essa fala da Avidente Miriana, que o tempo de um segredo para o outro segredo vai durar cerca de uma semana. Então, meus irmãos, a gente precisa se unir em oração, principalmente nesses tempos difíceis. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele já estendeu as bombas nucleares a nível máximo. Vocês têm noção do que é isso, meus irmãos? Estender as bombas nucleares a nível máximo é destruir a humanidade. E como o padre Malak Martin diz, na entrevista postada no site do apostolado Garabandal, ele disse que um bilhão de pessoas seriam devastadas. Então, vamos rezar. Foi isso que o padre Malak Martin falou e o que a Avidente Miriana está avisando desde o início das aparições de Medjugorje. Nossa Senhora disse e eu repito o que comecei em Fátima terminarei em Medjugorje. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, deixe sua curtida e convide mais pessoas para fazer parte dessa família. Você, com certeza, será abraçado aqui neste canal de evangelização. Deus te abençoe e que Nossa Senhora de Medjugorje, junto com Jesus Cristo, te abençoe, abençoe sua casa, sua família, te dê muita paz no coração, muita paz na sua família, muita paz na sua consciência. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Assista o anúncio para ajudar aqui nesse trabalho de evangelização. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família. e a família.